Vale do Sonho, hotel e eventos, vem aí com uma super programação para este carnaval, senhor Ricardo, conta pra gente. Então, vem aqui pra Guararema, nesse período de férias ou no carnaval, um pacote completo com gastronomia, atrações, noite mexicana, um hotel de boas-vindas. Todas as informações pelo site valedossonho.com.br. Tranquilidade, lazer e diversão é o que você vai encontrar aqui na semana do carnaval no Vale do Sonho, hotel e eventos. Então, aproveite e venha logo pra cá.